Para de ficar pulando de canal porque você já encontrou aqui no Ateliê Clóide Velasco. Você vai aprender como confeccionar essas peças maravilhosas e sair dessa depressão. Tá deprimida, tá triste, não sabe o que fazer? Agora você já me encontrou. Então clica aqui embaixo, vem me conhecer, porque eu te garanto, você não vai se arrepender. Por quê? Porque eu ensino a arte da costura criativa brincando. Então vem, tô te esperando, hein? Foi! Mas vamos! E aí